O que é bem justinho de entrar ali e falar que você está caminhando Eu entrei, bom, eu não entendo, a filha é nossa Obrigado Já vai já? Não, obrigado Esse aí é atleta Firmou? Ativa, ativa Falou, falou, até mais, tchau, tchau Vamos? Tchau 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 Tem que esperar os dois, que ele é dinheiro Mas não estão lá, Gil O carro aí Coleta, Gil Ah, Gil Coleta é ali, pô Mais um, igual a que hora? Tá, Gil Cadê os dois? Não, não vai parar na sombra, olha, beber água Vai reto, reto Tá parado aí Tô esperando, sei Ah Vinha na coleta, desceu o morro alto, pai Vocês são furados, hein Poxa Desceu o morro alto Sai 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 Cê vai Se vai, éiita Lá que ninguém quer sair Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos caminhar nas trilhas de caça-paua velha do bar do Jonas. Mas eu ia reto, não sei por que vocês pararam ali. Não tem. Carro! Opa! 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 Amigo do Marco não veio? Opa! Amigo do Marco não veio? Não, o seu amigo não veio, mas... Não, o seu amigo não veio, mas... Não, o seu amigo não veio, mas... Não, já desci por cima, eu desci por lá, e é aquele amigo meu que estava ali. Não, o seu amigo não veio, mas... Não, o seu amigo não veio, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.